O que é que estás a fazer? Estou a lavar os dentes. Lavar os dentes? Mas os gatos lavam os dentes. Se lavamos os dentes? Espera aí. É a malta! Os gatos me lavam os dentes Depois ficam pobres contentes Uma coisa original A pasta medicinal Sempre para cima e para baixo Ao som do contrabaixo Para frente e para trás Vamos mostrar como se faz Na doitinha ao deitar E de manhã ao levantar De manhã e à noitinha Com a boca lavadinha Oh, Anitta, já te foste deitar? Não. Primeiro vou lavar os dentes. De manhã e para a noitinha Com a boca lavadinha Com a boca lavadinha Obrigado.